Olha, no meu caso específico, eu achei uma excelente oportunidade de eu estar divulgando a minha nova empresa, que é a DL Color. Dentro desse mercado de tintas imobiliárias, esse evento foi muito significativo para mim, porque eu tive a oportunidade de, além de divulgar a empresa, de entrar especificamente na parte técnica, falando de desbotamento. Então, eu achei muito oportuno eu estar podendo agregar valor, não só na parte comercial, mas também na parte técnica para os nossos futuros e nossos clientes.